O lançamento foi em uma solenidade realizada na Casa de Formação Divino Mestre em Francisco Beltrão. Participaram membros da comunidade e imprensa, além de lideranças políticas e religiosas. O tema da campanha da Fraternidade 2020 é Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. Já o lema, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Todas as nossas ações se revertem com um único benefício, com um único objetivo. Criar uma consciência capaz de mudar as nossas ações na defesa do valor da vida. A campanha da Fraternidade quer despertar para isso. Quer dizer que existe uma afronta à vida na dimensão da própria dimensão do suicídio, feminicídio, crianças, o aborto, a eutanásia, tanto são as frentes da vida ameaçadas. Por isso, ela quer despertar, quer dizer, vamos falar da vida, vamos cuidar da vida, vamos olhar a vida, sejamos portadores da esperança, sejamos portadores de uma palavra de vida que dignifique o ser humano. A campanha da Fraternidade é intensificada todos os anos no período da quaresma. Ela foi criada na década de 60, através da iniciativa de três padres brasileiros, com o objetivo de notear as ações evangelizadoras da igreja no decorrer do ano. O secretário municipal de administração de Francisco Beltrão, Antônio Carlos Bonetti, também participou do lançamento e destacou a importância do tema entre a comunidade. Nós não podemos terceirizar esse problema. Esse problema é de cada um. Então, nós temos que, por exemplo, quando temos que repetir a campanha da dengue, é lembrar que nós estamos fazendo os mutirões, fazendo as limpezas, e no dia seguinte continuamos fazendo tudo errado. Música Obrigado.